A minha filha de chão A minha filha de chão Ninguém quer fazer malo A minha filha de chão Ninguém quer fazer malo A minha filha de chão 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 Ninguém quer fazer malo Amém filho de Deus Falando que eu sou Não brinca por fazer nada Amém filho de Deus Rest em paz, mãe Mada Sagrada Guerreira, Tetrina Sila Mamã, dita, vou descansar Que nebisau, que lânia fria Eu sou estrela negra Rijo firme, tipo mão de timba Minha sangue quente nega Se vou tocar, vou não queimar Eu te digo já Se vou dar na terra, vou cabeça com uma dana Vou não tirar, vou não pui Vou não tirar, então, o que é que não passa? Fala Dinheiro tem recursos Para sustentar esse povo Vou falar no mona lama Mas tegros, não conhece nada Então, camarada Pum, então, o que é que não passa? Rubi, não conta a voz Éter e dinheiro a voz Amém filho de chão Amém, amém filho de chão Amém filho de chão Amém, amém filho de chão 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 Amém, amém filho de chão Mamãe de nebisau Dentro de minha coração A cultura é rica Toca gumbé, ontina Na badia, tô com calura Na badia, na badia, na badia As mulheres são lindas São belas, são limpas Somos bom povo Pacífico, afetivo Bola na bantaba Jurtos, sutra, zâmbia Fala mão, com mão Pé, na chão, te cerros e pilão Abo, bingou, met Tô si branco, pas zé, manel Tu as maçambulhé, canoté Maio, copé, joutade Bola na bantaba 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 Tena faigna na miguri Campo quinze, mais um dia ainda fria Logo grandes tem paciência Podem ser brincadeira Bocum, puno, terra Pa sangue, para darma Pouvo cansa, chora Guiné-Bissau tem que avançar Pa shibatus, cala boca Fala, pa shibatus, cala boca Zubi, na tonta voz Eter, indi-dia a voz Fala, ame fige de chong Ami, ame fige de chong Pouvo cansa, chora Ami fige de chong Ami, ame fige de chong Zubi, na contrapose Eter, indi-dia a voz Ami fige de chong Ami, ame fige de chong Ami fige de chong Ami, ame fige de chong Mamar, Guiné-Bissau Dentro de minha coração Foda-se Dificuldade na terra Cancer a tudo hora Problema, falacidade entre camaradas Pouvo na passa, cancera A voz boa filho ainda vive na sabura Será que a voz acha-se injusto, pa? Ainda por cima, boda fala boa, meu povo Boda faça promessa, boca ta cumpri Ami fige de chong